O meio ambiente precisa de ajuda. Nosso planeta dá sinais de que está doente e necessita de cuidados. Devemos nos preocupar com as mudanças climáticas provocadas pelo efeito estufa que gera o aquecimento global. Você sabe o que é efeito estufa? É um fenômeno natural responsável por manter a Terra aquecida. Nosso planeta é envolvido por uma camada de ar, que chamamos de atmosfera, e que é formada por diversos tipos de gases. Alguns deles, como o gás carbônico, são responsáveis por aprisionar parte dos raios solares necessários para esquentar a Terra a um nível adequado para a nossa existência. O problema é que nos últimos anos aumentamos muito a emissão desses gases, poluindo nosso ar e formando uma barreira que impede que parte do calor volte ao espaço, ficando aprisionado em nosso planeta e ocasionando o aquecimento global. Com o aquecimento global vem o degelo da calota polar, a elevação do nível do mar, as enchentes, as secas, os furacões e outros problemas ambientais. Diariamente, muitas pessoas em todo o planeta estão adoecendo e até morrendo por causa da poluição do ar. Isso sem falar nos efeitos nocivos para os animais e para as plantas. Muitas de nossas atividades produzem esses gases que provocam o efeito estufa e a poluição do ar. Passamos a produzir e a consumir mais produtos, utilizando combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, como fonte de energia. No Brasil, os desmatamentos e as queimadas são os principais emissores de gás carbônico. Em menor quantidade, os combustíveis utilizados pelos carros, ônibus, aviões e trens também emitem gases poluentes. Porém, sem os transportes, como chegaríamos ao trabalho ou à escola? Como os alimentos chegariam do campo à cidade? Como poderíamos transportar as mercadorias das fábricas? O problema é que boa parte dos transportes que utilizamos atualmente se move a partir da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel, lançando grandes quantidades de gases tóxicos na atmosfera. E como podemos reverter esse quadro? Este é um desafio de todos nós. Devemos usar os meios de transporte sem prejudicar a nossa geração e as gerações futuras. É isso que chamamos de transporte sustentável. Com ações simples, podemos ajudar a diminuir a quantidade de gases poluentes jogados na atmosfera, melhorando a qualidade do ar que respiramos e reduzindo os efeitos do aquecimento global. E você quer saber como? Então preste atenção! As grandes cidades têm milhares e muitas delas até milhões de carros circulando, provocando os conhecidos congestionamentos de trânsito, causando estresse nas pessoas e poluindo o ar que respiramos. Assim, o automóvel torna-se um dos principais responsáveis pela poluição do ar. Para reduzirmos o número de veículos nas ruas, precisamos deixar de usar o automóvel ou usá-lo com menos frequência. Para tanto, o transporte público é a melhor opção. Entenda por quê. Cada passageiro transportado por um automóvel polui 17 vezes mais que um passageiro transportado por um ônibus. E um passageiro transportado por motocicleta polui 32 vezes mais. Isso acontece porque um único ônibus pode transportar, em média, 50 pessoas ao mesmo tempo. Além disso, os ônibus modernos emitem até 10 vezes menos poluentes que os de 20 anos atrás. Porém, é necessário que o combustível utilizado seja de boa qualidade e, se forem combustíveis limpos, como o biodiesel, lançarão ainda menos poluentes para a atmosfera. Por este motivo, sempre que possível, devemos evitar os deslocamentos em carros de passeio. Devemos também avaliar a possibilidade se este ou aquele trajeto não pode ser feito por meio de transporte coletivo. Desta forma, estaremos reduzindo os prejuízos ao meio ambiente. Outro grande motivo para a gente preferir andar de ônibus é que haverá menos carros nas ruas. E assim, os congestionamentos vão diminuir também. Vocês já imaginaram quantos carros com apenas um passageiro poderiam ser substituídos por apenas um ônibus? Pois é, um único ônibus pode tirar 50 carros das ruas. E quanto menos carros circularem, menos poluentes serão jogados na atmosfera. Já pensou o que isso representa para o meio ambiente? Mesmo assim, devemos observar se os ônibus que circulam em nossa cidade não estão lançando fumaça preta. Se estiverem, solicite a empresa de transporte para que ela faça a regulagem do motor. É um direito da sociedade e um dever da empresa. E para ajudar as empresas a se tornarem ambientalmente corretas, a Confederação Nacional do Transporte criou o programa Despoluir, que tem por metas reduzir a poluição, incentivar o uso de combustíveis limpos, auxiliar as empresas na organização de suas atividades para que emitam menos poluentes. O programa também promove a participação das empresas do setor de transporte, dos caminhoneiros, dos taxistas e também da sociedade na conservação do meio ambiente. O Despoluir quer transformar todas essas pessoas em agentes defensores do meio ambiente. Portanto, devemos entender que o ônibus é um grande aliado na luta pela conservação da natureza e na redução dos congestionamentos. Use o ônibus, ele é um amigo do meio ambiente. Se cada um fizer um pouquinho, a soma total será enorme, pois todos juntos poderemos reduzir os efeitos da poluição, conservar o meio ambiente e garantir um mundo melhor para as gerações futuras. Legenda Adriana Zanotto